Que me segue no canal Cigano em Água Durã de Lúcifer, Altamagia, eu sou o Cigano em Água Durã Vocês podem ver que aqui tem agulhas, e essas agulhas estão já enferrujadas, velhas Esse ritual foi feito há mais de um ano, onde eu quebrei todas as demandas com alho E encravei em cada alho uma agulha Mas para completar a energia, para trazer a sua pessoa amada Eu inverti esse quebra-demanda para atrair a sua pessoa amada E afastar definitivamente aqueles que procuram o mal Então, veja como é que acontece Esse feitiço foi feito, mas pai, como é que eu faço? É necessário você ter uma quantidade de agulhas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, são sete agulhas Já estão enferrujadas, mas pode ser neutra E esses, você precisa de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete alhos Como é que você faz para que isso funcione? Você vai pegar sete agulhas, vai perfurar sete alhos E vai pegar uma vela branca e vai passar assim Vamos supor que isso aqui seja um alho, já está comido Você coloca aqui e queima na vela Queimado na vela, você vai tirar as agulhas Eu tenho um certo tempo, já faz um ano, que esse ritual já estava pronto Mas você pode fazer em menos de um dia E o que é que eu faço, pai? Você vai pegar essa agulha e vai comprar um cará ou inhame nesse pó Essa agulha que ficou em 24 horas Neste alho queimado com vela Você vai encravar No inhame Fez a primeira encravação e disse Afasta do meu marido ou da minha pessoa amada A pessoa indesejada Você vai pegar o segundo O segundo A segunda agulha e colocar nessa posição Que essa pessoa saia para bem longe Da pessoa que eu amo Você vai pegar a terceira agulha Que já tem mais de um ano, mas pode ser feito em 24 horas Essa pessoa não tem olhos mais para a pessoa que eu amo Vai pegar a quarta e vai colocar do lado Colocou do lado Você vai pegar a quinta e vai colocar do outro lado Isso aqui é magia negra Isso aqui é magia negra Você vai pegar assim Vai colocar desse lado E vai colocar desse lado Feito isso Vocês vão juntar Os alhos Você pode ver que esse alho já está acabado Só que o alho já está com um ano Eu queimei a agulha Perfurei e queimei Mas você pode fazer isso em menos de um dia Ou na mesma hora Perfura, queima e tira a agulha e coloca aqui Em um cará ou em um inhame Vamos para o ritual Após ter executado as sete agulhas Da forma que eu ensinei Da forma que eu ensinei Com os sete alhos Você pode assentar uma bola branca No seu quintal Para que tenha em casa Ou na sua varanda Para que tenha apartamento É necessário que você tenha cinco latas de cerveja Cinco latas de cerveja E você vai arrudeando as cinco latas de cerveja E que essas latas Tenham a cerveja É claro Você vai derramar em cima A cerveja Em cima A cerveja As quatro latas você não derrama Deixa elas com a metade de cerveja ou a cheia E coloca ela aqui Entrega para o demônio O demônio da noite Para levar para bem longe a pessoa indesejada E trazer para você a pessoa que você ama Ao fazer isso você precisa de um copo com pinga Que tenha pelo menos Pinga ou uísque Aqui é uísque Aqui não é pinga viu gente Aqui é uísque E tem mais uma música dentro Joga a pinga aqui A pinga não O uísque Pode ser nato noble Pode ser tiche Pode ser cavalo branco Ou você se não tiver uísque Coloque a pinga Feito esse ritual O que é que eu faço pai? Deixa Por vinte e quatro horas na sua casa E depois Você vai pegar esses itens Essas garrafas de cerveja Esse pires Essa vela Tudo que ficou A vela vai se assentar tudo Vai juntar tudo no saco E você vai jogar Numa encruzilhada Tá bom? E pedir para o demônio Espiritual Levar a pessoa indesejada E trazer a pessoa que você ama Isso é magia negra Se gostou deixa um like Aperta o sininho E muito obrigado Pelo carinho E até o próximo vídeo E é da E é da E é da